É o buguninho ZS que tá no beat cachorro, esquece tá? Aê, atura ou surta? Aê, só braba, só lançamento, só novidade, aproveita mulher É o canal hit dos bairros, só manda louva no saco Tenta no teu palhaço, tenta no teu palhaço Tenta no teu palhaço, tenta no teu palhaço Tenta no teu palhaço, tenta no teu palhaço Ela falou pra favela inteira, que tá louca e toda aberta Ela botou de estado no sap, que o musicão que acaba com ela Novinha, deixa eu falar, hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Ela check na cara, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, ela quer leitada, ela quer leitada, ela quer leitada Vinha piroca na tua buceta, faz um barulhinho que é bolado Vinha piroca na tua buceta, faz um barulhinho que é bolado Tenta no teu palhaço, tentando, tentando palhaço Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no sap Que o musicão que acaba com ela Novinha, deixa eu falar Hoje a tropa te pega sapato Ela quer leitada, leitada Vinha piroca na tua buceta Faz um baroninho que é bolado Vinha piroca na tua buceta Faz um baroninho que é bolado Vá vá pu, vá vá pu, vá Bate a buceta, buceta, buceta no sap Vai te abrir, cê tá me sabe